E aí jogadores, com vocês estão? Tudo belezinha? Tô sumidão? É, eu já expliquei pra vocês, né? Quem me segue lá no Instagram, estou de mudança e estou sem internet Então ainda estou na casa do meu irmão e por isso tá difícil aí pra poder gravar os vídeos, tá? Então hoje eu resolvi trazer aí a atualização que muitas pessoas me pediram Também desculpe pelo atraso, mas logo logo estou com internet em casa e vai ter vídeo aí regularmente como sempre, tá bom? Então vamos lá ver o que mudou, as novidades aí, teve bastante nerf nos times que estavam no método Aqueles times de rage, times de pênalti, que estavam super fortes aí, foram super nerfados para esta season Então vamos lá ver as mudanças Então galera, estou aqui no blog oficial, vou deixar o link aqui na descrição E vai ser aquele sistema lá galera, vou fazer um vídeo super curto com os principais pontos aí de mudanças Porque ficar lendo todo o patch notes fica um vídeo muito maçante, chato demais, 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 tá? Então vou ver as principais cartas aí que estavam fortes aí na season passada e a gente vê o que mudou nelas Então vamos lá, sem enrolação Primeira coisa aí interessante, né? Já teve nas seasons passadas, na pré-season Que você vai ter um kit de runas free Só que essa aqui vai ser em partes Então vai ser uma parte, vai ser liberado só as runas raras, depois as épicas e depois as místicas, tá? Já como eu me atrasei um pouco, né? Pra gravar esse vídeo, já foi liberado aí do dia 29 e do dia 1 Que são runas raras e épicas e você pega lá dentro do jogo Então vem aqui em shopping, vem aqui o test kit da rara e épicas Só vocês pegarem esses dois itens aqui e vai lá no seu inventário, tá? Vem aqui no seu inventário, aqui do lado vai ter uma box aí do test kit Test kit, tá? Aí vocês vão abrir e vai ter todas as sunas Então depois vocês abrirem, vem aqui em coleção Vocês vão ver que todas as sunas raras e épicas já estão aí no seu inventário Então vai ter aqui 8.5, que é a da runa que vocês podem usar aí na runa na season atual, tá? Que já tá com os mundanos Então vocês podem ver aqui um exemplo, né? Que é uma runa aí, que é essa da runa de besta, que tava muito, muito forte, né? Tomou um pequeno nerfzinho Então aqui tá mais 8, né? Ganhava mais 8 por Axie em fúria do time e foi para mais 7 Então aqui vocês também conseguem ver a mudança, né? Depois disso tem a tabela de colecionável Então essa tabela de colecionável aí, para quem tem um Axie colecionável Summer, Mystico, Origin, qualquer Axie colecionável aí Vocês conseguem participar Para vocês participarem dessa ladder board, né? Eu tô, inclusive, jogando Eu tenho o Axie Origin, né? Que eu já mostrei para vocês na preseason passada Então vocês tem que aí jogar com estamina na arena Determinado rank aí você ganha determinados pontos, né? Então, por exemplo, se você tiver aí no Challenge Você ganha 32 pontos por partida E você tem o multiplicadores aí do Axie colecionável que você tem Então eu tenho o Origin, multiplica por 1.5 Então é 32 mais 16 aí Que eu ganho por partida Então vocês conseguem aí somar Quantos pontos você ganha por partida Atualmente eu tô no Dragon Então eu ganho aí 24 pontos por vitória Porque eu só tenho o Origin no meu time Então é para você ver aqui a tabela Vocês conseguem ver por aqui, né? Fica difícil ver, né? Eu não sei por que não colocaram aqui o nome e tal É... Mas eu estou aqui com 140 mil Alguma coisa assim Deixa eu ver Já passei meu nome Tá, eu tô aqui em 116 Então aqui em 116 eu vou ganhar 6.6 AXS, tá? É... Esse negócio aqui é um pouco difícil de ver Mas tem outro lugar que eu deixei aqui Eu deixei só não sei aonde Caraca, eu tava por aqui, galera Eu salvei esse negócio aqui Aqui, ó Aqui tem o Leatherboard colecionável, tá? Então vocês veem aqui, ó Fica mais fácil para vocês acharem, né? Então você clica aqui Aí vocês dão um CTRL F E vocês colocam aí seu nome, né? Se vocês tiverem... O meu tá 116 Então aparece aqui Então aqui vocês vão ver Não sei até que ranking que aparece aqui, tá? Mas aqui fica muito mais fácil Para vocês acharem a colocação de vocês Então vamos lá Tem dois AXS free gratuitos Então temos aí o Bard e o Machito Estão na loja disponíveis Nossa, tem que comprar tudo esses negócios, né? Os caras querem meter a faca, rapaz Pensei que era AXS free Que AXS free é isso Quem paga aí 100 gemas, né? Então para vocês comprarem Você tem que ter 100 gemas Que eu também não tenho as gemas, tá? Vocês tem que comprar lá no Marketplace Por dólar Então aí se vocês quiserem comprar os dois Vocês vão precisar de duas mil gemas Que... São... 20 dólares Caraca, 20 dólares Caralho, mano Tá louco Muito caro Então temos aqui uma plantinha Que eu nem vi as cartas, galera Sinceramente eu não vi mesmo a carta Então turno 4 Uma vez por batalha Você ganha um De energia Depois que você jogar um sumo Card Esse AXS sumo Ganha 8% de shield Coisa de sumo Galera tá inventando muita coisa de sumo, né? E tem um réptil aqui Até o turno 4 Quando tu for Amardando Esse AXS ganha um Taunt Então 10% menos de não, tá? Dois AXS aí Eu não vou ficar vendo Que são AXS free, né? Geralmente AXS free não são tão fortes assim, tá? Só compensa vocês pegarem esse AXS aqui, né? É... Se a runa for interessante, né? Essas aqui são todas runas e charms raros, tá? Então assim, chão... Sleep De novo Sleep? Não já tinha mecanica de sleep? Colocaram mais bagulho de sleep, véi? Esse aqui aplica Bleach Ah, esse negócio de aplicar Bleach Tinha visto, né? Esse negócio de Bleach ficou interessante Um Charmzinho de Bleach Pra... É... Cartas de Poison, né? Tipo, você pode colocar esse aqui Por exemplo, no Gila Você vai tacar o Gila lá Vai dar o dano do Gila em si, né? E você ainda aplica Bleach, né? Então é interessante É um balançamento aí Então teve um... Balançamento do SLP Caraca, não tinha visto isso não Então agora vocês vão ganhar menos SLP Oh, oh... Vai ganhar... Ah, na pré-season ganha menos SLP Caralho, não sabia isso Agora mudaram isso aqui, né? Então na pré-season você ganha menos SLP E quando começar a Season, né? Regular aí, ó Vocês ganham o dobro de SLP, tá? Melhorias na qualidade de... Cara, mudaram isso aqui, né? Vocês viram que agora as cartas com upgrade Ficam essas bordas Que é prateado, né? Cartas de V1 ficam prateado E dois dourado Só mudou... Isso aqui não mudou Por que mudou isso aqui, né? Os caras gostam de ver que tá moda, hein? Tava com bug pra caramba, né? Então vamos lá ver os nerfs e buffs Que eu nem vi, cara Onde passou nerfs e buffs que eu não vi? Ah, foi aqui, cara Passei e eu nem vi, tá? Vão ver lá status de efeito, né? Máximo de stack agora O cleanser Eu não vou ficar vendo muito Mas aqui são os buffs e nerfs Então teve algumas mudanças, né? Então uma mudança legal aqui Que eu não tinha visto, né? Que o cleanser antigamente Você conseguia no máximo 10 stacks Mas como essa Season passada aí O time de Poison aí Foi um time mais forte na Era Mística Trouxe até pra vocês o vídeo aí Super forte do Guide, né? Então acho que aumentaram essa questão aqui do cleanser, né? Pra você ter mais cleanser, pra evitar tanto debuffs assim Aí teve algumas mudanças aqui É no Pinser, né? Que é o time coisa de Ghoul Outra... Ah, esse Curved Spine aqui Croc Ficaram muito interessantes, tá? Esse efeito aqui Agora você coloca também o Gravel Zone Então fica muito forte, mano Gravel Zone de Bleed, mano Essas cards de Shield Então a gente pode começar a ver aí É time de Bleed de retranca Quando eu já tinha até em pensar nessa Nessa possibilidade aí Duas Season lá atrás Eu até comprei uns daques aí Então é um time aí Que dá pra se pensar em montar, né? Eu acho bem interessante Você tanca E ainda você coloca o Bleed E o cara em sangramento Fica bem chato, eu acho Ferramentas de Antibobble Tomou um Nerfzinho Que era um time aí Que tava muito forte Então agora você... É... O que que faz aqui? Você tá ganhando... Menos bolha, né? Não, você tá ganhando mais bolha E... Por turno retido Você ganha menos bolha Então acho que foi um Nerfzinho aí, tá? Bolha não vai ser tão forte Que nem sessão passada Cartas Vamos ver cartas relevantes aqui Então temos aqui várias cartas Que compram cartas, né? Que são a carta Blue Moon Goldfish Goldfish não compra carta, pô Eu tava vendo o que era Blue Moon E... O Hero, né? Por que não colocaram junto, caralho? Colocar o Hero aqui embaixo, né? Então agora você consegue aí Comprar É uma carta E você aumenta 10 pontos... É... 10% de status Da carta que você comprou, né? Uma mecânica legal Mas eu acho que... Essas costas não vai ser usadas não, viu? Porque... 10% até que é legal Mas tem costas melhores aí Pra todos os actas Tipo... Anemone Anemone dá um puta dano, velho Vou aumentar 10% de uma carta Se você tem uma carta que dá... 120 de dano Anemone, velho Não faz sentido, né? Então aqui vamos ver mudanças interessantes Ah, mudança interessante Gero e Slippers Eu achei muito forte isso aqui, tá? O Slippers agora você... Se tiver com upgrade, tá, galera? Vocês estão vendo aqui Tudo que tiver com maizinho São cartas com upgrade Então fique esperto com isso Então... É... O Gero com upgrade Você vai colocar Fragile E a marca da morte, cara Isso aqui é muito interessante Então essa carta aqui é muito forte Contra a retranca, mano Então você já vai bater... Você vai aumentar o dano E você já coloca o death mark Você bate tudo Por rush of the shield Então isso aqui, cara Arregaça a retranca, mano Muito forte E o Slippers é muito bom, hein? Pra time agro mesmo, né? Porque... E time de bolha também, cara Muitas pessoas acham que não percebem isso Mas o Slippers agora... O Pado, né? Você coloca vulnerável em todos os Axes Então você vai estourar a bolha com esse cara aqui É... Você vai deixar todo mundo vulnerável E a bolha... Quando o Axe... O inimigo tá com vulnerável Você aumenta o dano da bolha Então isso aqui ficou muito interessante Para o time de bolha E para o time de anemão também, né? Aí você joga o Slippers só em um cara só Mata ele E o outro cara já vai tá vulnerável Então fica interessante Você não precisa jogar dois Slippers Pra deixar dois caras vulneráveis Cara, acho que... Achei muito, muito interessante Forte pra caramba, na verdade, tá? O Babilônia, o Pado, ganhou um Death Mark Pera preconceito esse O Guerro tem três e que ganha um? Faz sentido, né? Ganhar o Chifre, né? Não sei por causa do Chifre Saber Ah, vou ver o que é outra mudança Oranda? De bônus Ah, então você dá mais dano Se o cara tiver com um buff Caraca, então você dá mais dano Interessante Tio Shell... Ah, Tio Shell tá bem boss, né? Agora você ganha mais voal Que é por... 45 de Shield Antigamente era 60 Catfish Mano, Catfish e o... Gil Agora você ganha duas bolhas Para todos os aliados, cara Interessante, hein? Montar um time de Catfish Com o Gil aí Colocar um monte de bolha E dar um dano em área, cara É interessante É de se pensar Temos o Lan Que o Lan também é uma carta Que a galera não gostava muito Preferia muito mais o Piranha, né? Que tá mudando no legal Só que agora Por cada vez que o Axe perder 25 de HP Você só perde 15 de status da carta Uma carta interessante, hein? O Axe tá com Lan Então foi bem interessante O Koi O Koi não é uma carta muito usada O que aconteceu? Dá 15% de Splash Damage Consumindo até duas bolhas Ah, ficou mais forte Então o Adedeu Adicionou aí 15 de Splash Damage Caraca Koi também, hein? Interessantíssimo Usado com bolha, tá? Galera, tem que ter bolha Para usar isso aqui Rancho Você ganha Que? Rancho dá uma bolha E aplica vulnerável 4 turnos Caraca, mano Rancho tá muito da hora Estão todas as cartas Com upgrade, galera Então fica esperto Com upgrade de cartas Isso aqui faz muita diferença agora Tem muitas coisas aí Adicionadas aí Foram adicionadas aí E ficaram fortes demais, tá? Então vamos ver O Little Piece Coloca vulnerável 5 turnos, mano Já que o Little Piece Vai ficar vulnerável o jogo todo, né? É que isso morre, né? Na hora Se o cara não tirar O arco da Pure Damage Não sei lá Para que isso, né? Tudo bem Vamos ver mais alguma coisa importante aqui Acho que aqui não tem nada importante, né? O Herrick tomou Uma mudança Tipo, não entendi muito bem, né? Mas agora ele é uma carta target Antigamente não era Ele só aumentava o dano Por cartas que tinha na mão do oponente Agora você aumenta aí É... Aumenta 10? Ah, carta upada Aumenta... Nossa, faz muita... Nossa, carta evoluída Tá fazendo muita diferença, galera Tá importante vocês evoluírem, tá? Porque se você não tiver upada Você aumenta 8 de dano Por cada carta aí na mão do oponente Não, draw pile Agora não é na mão Não é draw pile Caraca E se você tiver upada Aumenta 10 Então, upada aí tá bem interessante Ah, vou ver cartas fortes Cara, o Qpid Qpid aqui Nossa, esse aqui foi muito forte Ataco seus aliados Você ganha uma pena Então, você ganha uma pena, cara Então, pode ser... Em vez de usar o Grammar's Fan Você usa esse aqui Que dá uma pena, cara Esse aqui foi muito interessante Além de você colocar o Iki 4 turnos, cara Esse aqui Forte, mas lembrando que É upado só, tá? Upadudinho Senão, não funciona Ah, uma carta aí Que tava forte pra caramba A galera tava reclamando Reclamando, reclamando E eu também tava usando Essa carta Então, o Ferefem aí For Nerfado Antigamente Você aumentava 4 hits Então, essa porra aqui Matava um AXE só Uma carta Só matava o AXE Não sei se vocês viram o meu vídeo Olha lá Então, ele dava 7 Hits de Quanto que dava? 7 hits 7 hits 50 Alguma coisa assim, cara É muito forte Só que agora Você só consegue dar no máximo E 3 hits adicionais, tá? Então Foi o nerfzinho Só que aumentou um pouco Do status base aí da carta Antigamente era 25 Foi pra 28 E upado Foi pra de 30 Foi pra 32 Então, deu um Aumentou um pouco Mas só que perdeu o valor, tá? Você não vai conseguir Dar aquele IK Que você dava antigamente E outra coisa Que foi o nerfado Nesse AXE aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa O Garrosh Que É Tomou um buffzinho Então, se o cara Não tiver cartas na mão, né? Tipo O Garrosh só descartava As cartas que estavam na mão Só que se você não tiver Cartas na mão Vai descartar a carta Do Deg do oponente É meio boss, né? Tipo Acho que toda a diferença É meio que sorte Isso aqui, né? Mas é interessante, né? Como é que eu tava falando aqui O Tec foi Melhor Nossa Deve ser nerf e buff Uma carta interessante O turnip E upado Também achei muito legal Porque você coloca o efeito do turnip Por 5 turnos E um turn a mais É tipo É mais o status base da carta Que você tem Tipo, por exemplo Esse aqui talpado Eu dou tipo 48 de dano a mais Então Ficou bem interessante É por isso que eu tô usando Até esse time aqui Eu posso trazer uma gameplay Pra vocês Se tiver bastante comentário Desse vídeo, tá? É O que eu tava falando Deixa eu ver se tem alguma coisa importante Pra voltar no raciocínio Que eu tava falando Tá, aqui não tem nada demais São coisas simples aí Que não tava tão relevantes assim Ah, a runa, né? A runa do bird Tava muito forte Com essa heavy static Que tava dando Heavy static Essa aqui Tava dando muito, muito dano Cara Tava dando Aumentou de 20% de dano E a galera viu Cara, tá forte pra caramba, né? Dava chuva lá De penas e matava Então agora reduziram pra 15 Cara Isso aqui faz muita, muita diferença Tá, galera? Então antigamente Se você matava um axe Dava e cá Agora não dá mais, tá? Então vamos lá Para mudanças Uma runa que tava muito, muito forte A galera tava usando muito Que era o de anti-bubble Então ela foi nerfar Nessa questão de transferir as bolhas Então se o axe tinha 10 bolhas lá Você transferia 5 e 5, né? Pros axe Então era 50% Só que agora só se transferir 35% Então você vai transferir 35% pra cada axe Então dá 70% Então você vai transferir 7 bolhas Então acho que vai estar 3 e 3 bolhas Então Cara, e faz diferença Então a bolha aí vai ser Um grande nerf aí Outra runa Que era muito usada na época, né? Que eram essas duas, né? Então essa aqui eu expliquei E essa aqui A de besta Ela mudou pouca coisa, né? Foi de 8% pra 7% Não vai mudar tanta coisa assim, né? Vai mudar pouca coisa Eu acho que vai ser uma runa Muito, muito forte Só que teve outra questão, né? Que era o time de rage O time de rage tava absurdo O time de perte E o time de rage, né? Aquele time que é basicamente igual, né? Que é esse aqui, ó O time de rage Que você ganhava Entrava em rage muito rápido Entrava em rage dois turnos seguindo Tipo O cara tava reclamando muito Isso aqui tava muito forte Só que A runa foi nerfada pouca coisa O que mudou foi o charm, tá? Então Os charms aqui Teve bastante impacto nesse patch Porque o charm agora Essa máscara aqui Ó, phrase Você ganhava 1 de rage Para todos os seus aliados E você conseguia colocar essas cartas Esse charm, né? Nas cartas custo zero Por isso que a gente tinha esses 2 Esses acts aqui Com duas cartas custo zero Então você não gastava nada Pra entrar em rage Isso aqui era muito, muito útil Só que agora Nerfaram Você só vai ganhar rage Para seus aliados Pra você Você vai ganhar com essa cartas custo zero Só que Para os aliados Você não vai ganhar mais Você tem que gastar Pelo menos 1 de energia Pra você dar 1 de É Rage para os aliados Então você gasta 2 de energia E você dá 2 rage, tá? Então Aumenta a dar 2 rage, né? Não Não dá 2 rage, não É, não Você só vai ganhar 1 rage, né? Você tem que gastar energia, mano Então Foi um nerf Pesas da térmica Então Charmezinho também É importante vocês olharem, tá? Não foi questão só de rage, tá? Foi de penas Foi nerfado É É Pena Aranã, branca Folha, leaf, né? Pena e leaf também foi a mesma coisa Só que Na verdade Folha, a pena fez diferença pra caramba Que a gente colocava no Lucas, né? Tipo 3 cartas custo 0 Que a gente usava pra usar esses charmezinhos aí Só que foi nerfadasso, tá? Então por isso Essas 2 times eram os times mais fortes da era épica Que foram super nerfados, tá? Vamos ver Runa Runa mística aí Que foi muito forte Essas 3 runas aí Que também dominaram o método Que era time de invocação O cara invocava Aí dava hillipus Que subia shield pra caramba Dava o dunk Ele daninhado Não sei se vocês viram, né? Tava muito forte Então A primeira runa Que era a runa de ultime de poise Que eu trouxe pra vocês Ele tava se curando demais A cura era do 10 Por poise não consumido Agora Foi pra cima Então eu diminuo pela metade, né? Isso aqui faz Uma diferença grande até A hillimpulse Overhill da runa Da card Ganha Shield Aí tem a hillimpulse Eu tava Tentando entender Mas eu não entendi Porcaria nenhuma Esse aqui, tá? Tá falando que só dá dano Do dono da runa Eu não entendi Esse aqui eu não entendi Sinceramente Aí temos aqui A runa de invocação Que o summon Tinha bônus de De dano, né? De 25% Mano, o Maeve Estava dando 100% de dano, cara O Maeve estava forte Pra caramba Aí reduziram aí Pra 15% Acho justo, tá? Mudança Aí vamos ver os charmezinhos O cleanser, né? Redução de status Era de 15 Foi pra 10 Todos esses charms aqui Foi de 15 Era pra 10 Status 15 Tipo, algumas cartas Faziam muita diferença Principalmente tipo Cartas de Agro, né? Então Foi uma mudança legal Bloodpact Aqui O deathmark Foi reduzido em 1 Antigamente era 3 Verdade, né? Aí bônus de 2 Deathmark Por energia Gasta Então você tem que Gastar energia Mas Dá praticamente A mesma coisa, né? Você gasta 2 de energia Você coloca mais Deathmark Tá, interessante Bom, bom A gente já explicou Tudo isso aqui Explicamos Ah, o Flamingo Flamingo Achei que é uma Um charmezinho Que ficou bem interessante, né? Ganhou bônus De 2 de wiki Por single Ataques Então a carta single Aí vai dar 4 de wiki Mano É muito, muito forte Isso aqui Mas É isso aí Vamos ver Starter Axel Teve algumas mudanças Mas isso aqui eu não vou entrar, né? Acho que não tem muito O que falar sobre isso, tá? Então galera O vídeo vai acabar por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem ver gameplay Com o meu time Só deixar aqui nos comentários Eu quero gameplay Na ok Que eu trago pra vocês O time de Turnip Que tá um time Muito, muito chato E ainda estou usando Colecionável Com o Turnip Então ficou bem interessante Esse time aí Então Galera Abraço pra todo mundo E até mais Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri